Música De Deus no infime são as promessas Mais firme que as montanhas são Quando o socorro terrestre cessa Os de Deus não falharão De Deus no infime são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Se a fé te falta nos teus apertos Nas suas promessas descansa em paz Quando és tentado estou bem certo Que Cristo auxílio te traz De Deus no infime são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Se a fé me arde Se extingue a vida E queira a morte Te arrebatar Nas suas promessas Terás valida Bastão de pra te abrir Brilharão De Deus no infime são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Promessas temo Que é o céu de gozo Virá levar-nos O rei Jesus Então crente Que é o corajoso Para a coroa De luz Que Deus no infime são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Mas as promessas brilharão Mais as promessas brilharão Amém